Em 25 de dezembro de 1863, Victor Hugo escreveu em um dos seus cadernos. Sou um homem que pensa noutra coisa, referia-se, é claro, a mim, quando almoço com alguém, por exemplo, deixo um sorriso sentado no lugar e escapo inimigos dos pés para outra mesa do restaurante, na esperança de desenhar comboios ou navios na toalha de papel, não, a desenhar comboios na esperança de partir para um lugar distante, para um mundo distante de saleiros, garrafos de linho branco e cabeças de pescar. Em pequeno, na época em que tentavam me ensinar o catecismo, tinha de Deus a ideia de um vertebrado gasoso. Devei séculos para compreender que o vertebrado gasoso era eu. O resultado dito é que observa os objetos do cotidiano. Não, não, aí não quebra mais, lembra que aí vocês estabelecem uma relação entre vocês, a quebra é só aquela primeira. Ah, eu já cago a dele, aquela conversa interna. Aquela conversa interna aí entre vocês dois. Eu não lembro o que vem depois, me dá para o primeiro momento. É, vou voltar só para a gente construir de novo o básico, dar uma passada no básico e depois... A mesa só vai para lá na segunda parte, quando vai para o hospital. O resultado dito, pode ir daí? Pode. O resultado disso é que eu observo os objetos. Gil, você vê uma coisa assim, escreve uma outra coisa. É porque ele vai para um mundo de melhor. Ele quer sair desse mundo de muita coisa e ele quer ir para o mundo das lembranças. Lembra que ele depois vai dizer assim, é quando eu ficava na praia das maçãs com meu avô tomando sorvete de morango. Ou quando eu ficava no sótão na casa da minha avó. Enfim, todas essas coisas que são, ele vai para esse... Entendeu? É, você está fazendo ele viver agitadamente o que não seria... Entendeu? É, então, do começo da sua fala aí, quando você... Ou saiu o... O que é? É... O que é isso? Vai até aí. É. Para a outra mesa do restaurante. Na esperança de desenhar com boios, com navios, com uma toalha de papel. Na esperança de partir numa locomotiva ou num navio de tinta. Quando um luxo de saleiros, garrafas, de vinho branco, carteiras de pescado... Em pequeno, na época em que tentavam me ensinar o catecismo, tinha de Deus a ideia de um vertebrado gasoso. Devei séculos a compreender que o vertebrado gasoso era eu. O resultado disso é que eu observo os objetos do cotidiano com a estranheza do homem das cavernas. Nunca fui capaz de mexer no vítico. Todas as manhãs me corto com as giletes. Preencher um cheque é quase tão difícil quanto... Resolver um problema de torneiras do gênero... Se um tanque tem três metros de lado, quanto tempo uma torneira que debita sete decilitros... Talvez tenha herdado isso. Não, não, Gil, você está lá. Só para ficar mais claro, que é que vocês dois estabelecem uma relação de si para consigo. De você com você. De você com você. Então, por exemplo, aqui vocês assistiram. Para ficar mais claro que vocês desmontaram para assistir. Aí você não precisa falar para eles. Porque aí você está viajando. Aí é uma viagem sua. Você com você. Esse só com você e tal. Aí ele que estava assistindo, pega um pedaço de você e traz para a mesa de novo. Ah, me esqueci de dar atenção à minha companheira, a Raquel. E aí começo a falar para ela. E quando fala para ela, justamente uma coisa que não agrada muito. Que é que você é um vertebrado gasoso. Você não está em lugar nenhum. E estando aqui com ela, não é uma boa informação a dar para uma companhia. Aí, quando você diz isso, o Gil aí começa a falar aí para você. E aí, você não sai do teu personagem. Agora, não desmonta não. Você vai virando para ele que nem ele estava virando para o Vitor Hugo. Exatamente. É ele olhando para ele mesmo. Ele olhando para o Vitor Hugo. E aí você começa a entrar na dele. Você entra na sua. Para lá. E aí vocês dois, os dois, assim. tem um verso do Fernando Pessoa, que é legal, que é eu e os comigos de mim.